. 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 Lucas, tá aí pra você de novo Barbosinha fez o giro Ele disse, eu vou começar tudo de novo O Lucas disse, e eu vou arriscar Mandou rasteirinha no canto direito do Ivan Tá empatado o jogo, o galão da massa Empata o jogo com o Blumenau, Maurício Pra cima Tentando uma bonita inversão pra ali A bola vai direto pro Gontenta, por cobertura GOOOOOOOL GOOOOOOOL Laço Alã Despretencioso, hein Rapaz do céu, ele mandou uma bomba de longe Por cobertura no Ivan Marca um golaço aqui no Caldeira do Galo Mostra de novo Mostra de novo, porque esse merece Maurício, comente o que você viu aí embaixo Porque daqui de cima foi um golaço e já tem bola rolando de novo Toca a bola mais atrás ali com o goleiro Ivan Soltou a bomba, o desvio Tá sem goleiro, ele mandou por cima GOOOOOOOL O do Galo IAM, camisa 21 Novamente não funciona A chegada aqui no ataque do goleiro Ivan Ele não voltou, sobrou no pé do Ianc Por cobertura, marca o terceiro gol do Galo Boa bola com o Márcio Fica sem opção, chute GOOOOOOOL GOOOOOOOL O DUPLOMENAL Libânio, camisa 28 Funcionou a jogada de linha de fundo né Márcio chegou cruzando E o Libânio, camisa 28, cutuca pro fundo das redes do Careca Márcio 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 Ham Márcio